A novidade é a questão da precoce empresária Dallagnol. Você já noticiou no GGN que a família Dallagnol, a partir de junho, começou a adquirir franquias da Elia. Adquiriu quatro, três em Curitiba e uma em São José dos Pinhais, no shopping São José. Uma foi comprada em nome da irmã do Dallagnol, Edlis Martinazzo Dallagnol. A outra comprada em nome da mãe do Dallagnol, Salete. A terceira comprada em nome da mãe e do pai do Dallagnol. E a quarta foi comprada pela Eddely, em sociedade com a filha menor do Dallagnol, que tinha apenas dois anos e meio quando se tornou empresária em junho passado agora. Não há uma explicação lógica para isso. Eu mandei um pergunta para o Dallagnol, essa é a matéria que está no meu blog já, questionando o que leva um pai a admitir que uma filha de dois anos e meio se torna empresária. Olha só, esta é a menina que ele já usou em setembro, quando ele estava sobre o fogo cruzado da Procuradoria da República, para justificar sua saída da força-tarefa. Alegou que a menina precisava de cuidados especiais porque tem algum problema de saúde e ele então não dava mais conta de ficar na força-tarefa, saiu. Aí vem, nove meses depois, a menina que precisa de cuidados especiais, entra na sociedade com a tia, com um por cento, um por cento das cotas da... Aí ele vem numa nota virulenta que ele me respondeu, eu fiz o questionamento lógico qual é o motivo que um pai admite sua filha de dois anos e meio virar empresária. ele responde com uma nota de repúdio. E nessa nota de repúdio, além de me xingar-me e deixo pra lá, ele vem com a explicação de que a tia, solteira, 44 anos, sem filhos, quis garantir o futuro da sobrinha. um por cento, um por cento, um por cento de uma loja de venda de roupa infanto-juvenil, que pode dar certo ou pode não dar certo. A questão é que ele deu azar, porque eu passei por esse problema na minha família. Na minha família nós somos sete filhos, o mais velho de todos, o primeiro, que nasceu em 1947, era uma pessoa especial. e nós, no mesmo caso, idêntico ao Dallagnol, meu irmão especial, como eu, tínhamos uma tia, solteira e sem herdeiros. E ela era madrinha do meu irmão especial. E ela quis ajudar o meu irmão especial, se preocupou com o meu irmão especial no futuro. O que que ela fez? Em 1975, quando ele tinha 28 anos, ela colocou em nome dele o apartamento onde ela morava, com o usufruto pra ela. Então, ela até morrer, em 1988, viveu naquele apartamento, primeiro com a minha avó e depois sozinha. Quando morreu, esse apartamento se transformou um bem pra fazer renda pro meu irmão, que já tinha a pensão do meu pai, que depois viria a ter, porque minha mãe e meu pai morreram bem depois que a minha tia, depois viria a ter a pensão do meu pai e da minha mãe. Isso eu acho que foi se preocupar com o futuro de alguém. Agora, o que tem por trás desse 1%, que não é crime, vamos deixar bem claro aqui, não cometeu nenhum crime. Mas eu não entendo o que faz uma pessoa colocar uma criança de dois anos e meio como empresária dona de 1% de uma loja de Curitiba. Dallagnol parece que na próxima semana vai finalmente se filiar o Podemos. Ele pode aproveitar, já que ele está entrando na vida política e sempre cobrou isso dos políticos, e esclarecer todas essas coisas. Por que a família, da noite pro dia, resolve comprar quatro revendas? Quatro franquias da Elf. Ele pode alegar que é da irmã. Se é da irmã, a irmã não tinha capital, o pai que transferiu capital. O pai está alvo de uma ação do Íncara porque recebeu dinheiro de uma desapropriação fraudulenta. Então, tem que ter explicações. A mídia não vai conseguir bloquear, do jeito que está bloqueando, durante muito tempo. E tem uma outra coisa meio estranha. Todas as quatro empresas foram abertas no dia 2 de junho. Todas as quatro empresas tinham, no dia 2 de junho, o capital social de R$ 110 mil. No dia 1 de julho, a empresa da irmã do Dallagnol, com a filha do Dallagnol, subiu o capital para R$ 250 mil. Sem explicação. E as outras três empresas, na mesma data, subiram o capital para R$ 350 mil. O que faz os empresários, quatro empresários, quatro familiares, começarem um negócio num mês num valor e, no mês seguinte já, mais do que dobrarem? Num caso dobrou, no outro caso triplicou o valor do capital social. Em apenas 30 dias. São explicações que precisam ser dadas, já que ele quer vir para a vida pública. Ele podia ter dado isso. E cá para nós, o Conselho Nacional do Ministério Público, pelo fato de ele ter saído do Ministério Público, o histórico dele, que foi construído no Ministério Público. O CNMP tem 10 explicações aí. Isso tudo aconteceu, ele ainda procurador, tá? Quando ela se tornou empresária, ele ainda era procurador. É isso aí.